Fala galera da DC Brasil Club, eu sou Eduardo e no giro de notícias de hoje a gente vai falar sobre a nova formação da Liga da Justiça, novas informações do Zack Snyder, Y, o Último Homem e muito mais no giro de hoje. Puxa a vinheta, editor! E vamos começar a falar o nosso giro de notícias sobre a Disney? Vamos lá? Na semana passada tivemos o Dia de Investidores da Disney, e lá foi dito que a série de Y, o Último Homem, vai sair. E tivemos uma logo divulgada. Y foi uma série do selo vértigo iniciado em 2002, que conta a história de um mundo onde os seres portadores do cromossomo Y foram subitamente exterminados por uma praga de origem desconhecida. A adaptação é uma produção via effects e chega ao Hulu em 2021. Provavelmente virá o Brasil via Star Plus. Próxima notícia! E vamos falar de quadrinhos agora? Vamos lá? Essa semana tivemos anúncios interessantes no mundo dos quadrinhos, da DC. O autor Brian Michael divulgou a formação da Liga da Justiça após o Estádio Futuro. Na imagem vemos silhuetas de o Arqueiro Verde, Canário Negro, Mulher Gavião, Hipólita, Adão Negro, Naomi, Superman, Aquaman e Batman. Porém, a maior revelação foi dada aos varejistas norte-americanos pela DC. Tem uma nova fase chegando. DC Infinity Frontier também será após o Estádio Futuro, mais especificamente em março de 2021. E foram divulgadas algumas capas variantes mostrando o núcleo principal das revistas. Não temos confirmação de data para a chegada da fase ao Brasil. Porém, a gente fica aqui aguardando e assim que tiverem mais notícias, a gente traz aqui pra vocês. Próxima notícia! E pra você que tá acompanhando o nosso giro de notícias, não esqueça de deixar o seu like, comentar aqui embaixo e, é claro, se inscrever no canal pra não perder nenhuma notificação. Próxima notícia! E agora no tópico de filmes, vamos falar de Adão Negro? Shazam! O The Hollywood Reporter confirmou que o ciclone integrante da Sociedade da Justiça será interpretado pela Quintessa Swindell. É a atriz conhecida pelo seu papel em gatunas da Netflix. Adão Negro ainda não tem data de lançamento. Porém, a gente fica também aqui na expectativa de quando sair algum trailer ou qualquer tipo de informação a gente traz aqui pra vocês. Então não esqueça de deixar o seu like e, é claro, se inscrever no canal pra não perder as notícias. Próxima notícia! E vamos falar de Zack Snyder, porque giro de notícias, sem falar do Zack Snyder, não é giro de notícias. Vamos lá? De acordo com o Zack Snyder na Vero, sim, aquela rede social que só ele usa, a sua minissérie sairá no primeiro trimestre de 2021. Insiders especulam que será em março. E Zack Snyder também não para por aí. Em uma entrevista ao EW, ele disse que tem interesse em levar o seu Snyder Cut às telonas, porém não confirmou nada até o momento. E você, gostaria de ver aquela minissérie do Zack Snyder nas telonas? Você ficaria mais ou menos 4 horas dentro do cinema? Comenta aí embaixo pra gente saber. E o giro de notícias vai ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, comentar aqui embaixo. E, é claro, se inscrever no canal pra não perder nenhuma notificação. A DC Brasil Club agradece e até o próximo vídeo. Falou! Tchau!